Oi pessoal, eu sou a Lorena e eu estou no segundo ano e hoje eu estou aqui para fazer um bolo de cenoura. Primeiro eu vou mostrar os ingredientes e depois o modo de fazer. Primeiro ingrediente, três cenouras picadas, três ovos, uma xícara de óleo. Eu vou usar essa xícara, mas vocês podem usar a que vocês tiverem. Duas xícaras de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de fermento e uma pitada de sal. Então agora vamos para o modo de fazer. Primeiro coloca o óleo e o ovo para que tudo se engane. E aí E aí É a ponta de boquinha Jovelo, fala aí Olha Depois que mexer o óleo, o ovo e a cenoura Vai acrescentar os outros ingredientes ao povo Muito duro tem que te ajudar com a colher, mas com o liquidificador desligado Tem que tirar isso daqui? Não Agora por último a gente vai colocar o fermento e depois mexer mais um pouquinho E daí vai pegar a forma untada e enfarinhada e colocar no fogão e deixar o bolo assar por 40 minutos Gente, o bolo já assou, agora a gente vai fazer a cobertura Precisa de açúcar, manteiga, mescal e leite Meu bolo já tá pronto E um de vocês Agora é só comer Tá uma delícia Tchau 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 Tchau